Estamos começando mais um programa conversa com o meu povo, nesta oportunidade de poder estar falando a você, caro irmão, caro irmão, sobre temas que dizem respeito a nossa vida de fé e a nossa espiritualidade. Dom Alberto, que está na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a CNBB em Aparecida, e nesse tema que eles estão refletindo, que é a paróquia Comunidade de Comunidades, então com certeza nós teremos a iluminação do Espírito Santo para os próximos anos em que nas nossas paróquias nós iremos viver verdadeiramente, continuar vivendo e viver no Espírito de Comunidade. Nós ao longo desses programas, como você já percebeu, nós estamos falando sobre a ressurreição, já nesse tempo pascal no qual nós refletimos e celebramos a ressurreição de Jesus, já iremos para o quarto domingo da Páscoa e daí nós iremos também viver já a festa da ascensão do Senhor, quando Ele vai para os céus em corpo e alma. E daí então pensar o que significa também isso para cada um de nós, ou seja, nós vivemos a ressurreição de Jesus, nós celebramos a sua ressurreição, nós temos os textos dos Evangelhos que nos falam sobre a ressurreição de Jesus, como essa ressurreição acontece, como Jesus está, como os discípulos, como os apóstolos recebem esta ressurreição. E poderíamos nos perguntar, o que isso tem a ver também com a nossa vida? O que a ressurreição de Jesus incide e resulta também e reflete-se e pode se refletir também na minha própria vida? Daí então, nós estamos falando, desde já do início de quando comecei a poder ter essa alegria de falar para vocês, aquilo que significa a ressurreição da carne, que nós professamos na nossa profissão de fé, creio na ressurreição da carne e estamos agora começando o último artigo da profissão de fé, que justamente é esse, creio na vida eterna. E falávamos então que a vida eterna é justamente o momento, é a retribuição que teremos eternamente de tudo aquilo que nós iremos viver. Isso se dá a partir do juízo final, no momento da morte, que é a separação da alma e do corpo, nós então iremos ser justificados, então seremos sentenciados, julgados. E dessa forma então, nós iremos ou para a condenação eterna, que nós chamamos pela igreja de inferno, ou nós iremos para o purgatório, que é uma purificação, onde a alma tem ainda a possibilidade de poder ir para o céu junto de Deus, vivendo esse tempo de purificação, até também podemos ser sentenciados para irmos, no momento de nossa morte, diretamente para o céu. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo hoje, nós vimos no programa passado aquilo que é o céu. O céu é estar com Cristo, o céu é viver com Ele, é estar com Ele. E daí então, o que significa agora purgatório? Purgatório é uma palavra justamente na qual a igreja usou para dizer justamente esse momento da purificação que nós iremos viver. Então, o que é a purificação final ou purgatório? No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 10, 30, nós temos o seguinte conceito. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de tudo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, daí, meus irmãos e irmãs, nós percebemos que no momento da nossa morte, nós podemos viver a nossa purificação. Daí, a necessidade de podermos ter a nossa vida de fé, a necessidade de podermos viver sempre na graça de Deus por meio do sacramento da reconciliação. Então, se nós perdemos com o pecado essa graça, nós podemos reconquistá-la com o sacramento da reconciliação. Nós temos as indulgências que nos são concedidas pela igreja ao longo de alguns eventos, nos quais a própria igreja nos oferece, então, essa redução dos nossos pecados. Porém, se no momento da nossa morte, então, nós não conseguimos ainda alcançar aquela purificação necessária para que nós andemos diretamente ao céu, então, há aquilo que nós chamamos de purgatório. A igreja chama purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. A tradição da igreja, referindo-se a certos textos da escritura, fala de um fogo purificador. Daí, então, nós temos aquilo que nos fala, então, o concílio de Trento. Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade, quando diz que, se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século, nem no século futuro. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 32. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir. Daí, então, certos textos da Sagrada Escritura nos falam justamente sobre a possibilidade de que existe esse fogo purificador, no qual, se nós aqui na Terra não tivemos a oportunidade de nos purificar, tendo levado em consideração aquilo que nós fizemos na sinceridade do coração, nós podemos também viver esse momento de purificação antes de poder ir para o céu. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura, no segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Por isso, Judas, Macabeu, pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufragios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico para que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Então, de um conceito breve e preciso, nós podemos dizer que o purgatório é a possibilidade que nos é dada da parte de Deus de depois da morte vivermos um tempo de purificação para que nós alcancemos, então, o céu na sua plenitude. Isso porque nós, por que chegamos a essa doutrina do purgatório? Graças aos textos da Sagrada Escritura, nos quais nos fazem intuir que, de fato, possa existir, então, esse momento de purificação. Ou seja, da necessidade, nós podemos rezar pelos fiéis defuntos, pela necessidade de rezar por aqueles que aqui nesta terra não alcançaram a purificação e, portanto, desta forma, eles precisam de nossas orações para que alcancem a purificação necessária. Daí, então, nós podemos concluir esta parte do purgatório com o catecismo da Igreja Católica, dizendo, socorramos e façamos comemoração deles, os fiéis defuntos. Se os filhos de Job foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar de que as nossas oferendas pelos defuntos lhe levem também alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que praticaram e os que partiram em oferecer por eles as nossas orações. Daí, então, meus irmãos e irmãs, nós percebemos que o purgatório é esse momento em que aquelas almas que, tendo aqui na terra vivido e que não alcançaram aquela purificação necessária para que possam ir diretamente ao céu, então, elas têm essa oportunidade dada por Deus para que, alcançando aquele grau de santidade, possam chegar ao céu, possam chegar a ver a Deus no que Ele é face a face. Daí, então, nós, depois que falamos do céu, nós falamos do purgatório, agora nós iremos falar daquilo que é, propriamente, o inferno. O inferno que, vamos dizer, na iconografia, nas pinturas e na nossa própria imaginação, nós temos tantas e tantas imagens que tentam falar, ou tentam descrever, ou mostrar aquilo que nós entendemos do que seja o inferno. Porém, o que diz o Catecismo da Igreja Católica é a nossa doutrina cristã sobre o inferno. O que é o inferno? O que nós tanto dizemos muitas vezes, inclusive, algumas pessoas dizem que o inferno, já aqui na Terra, ele começa e assim por diante. Portanto, nós iremos, de fato, dizer, pelo Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 10, 33, E 3, Carta de São João, capítulo 3, versículos de 14 a 15. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre o inferno. O inferno é este lugar, este estágio onde nós podemos, em nossa vida, poder justamente sermos julgados e levados justamente para lá. Estamos vendo o que significa isso na nossa doutrina cristã. Dessa forma, nós iremos dar continuidade ainda a essas reflexões, já hoje entrando justamente sobre o que é o inferno, para que dessa forma nós entendamos ainda mais também a beleza do conhecimento que temos sobre a nossa doutrina cristã que nos edifica e nos faz viver também melhor. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre aquilo que diz respeito à nossa doutrina cristã, sobre o que diz respeito à nossa vida depois da morte com a ressurreição. Tendo celebrado e ainda celebrando a ressurreição de Jesus na Páscoa, nesse tempo pascal, nós somos agora convidados também a entender o que significa essa ressurreição de Jesus para a nossa própria vida. Falávamos da vida eterna e ainda estamos falando justamente sobre ela, falamos sobre a ressurreição da carne, aquilo que será o dia em que nós iremos ressuscitar com Cristo para estar junto com Ele lá no céu. Dessa forma, então, nós podemos entender, meus irmãos e irmãs, que no momento da vida eterna, que iremos receber a vida eterna, nós, então, entramos em juízo, em juízo final, que é justamente o momento em que nós nos colocaremos diante de Deus, nessa separação da alma com o corpo. E daí, o que isso significa no que diz respeito ao que acontecerá conosco? Nesse juízo final, nós seremos direcionados ou para o céu, que é aquilo que nós falamos já no programa passado, nós iremos ser direcionados para o purgatório, que é esse estágio de purificação, onde a alma ainda tem possibilidade de poder ter a visão beatífica de Deus, de poder ver a Deus face a face no céu, que é justamente essa visão que teremos dEle, como Ele é, ou então para a condenação eterna, ou aquilo que nós chamamos de inferno. E falávamos, então, segundo o Catecismo da Igreja Católica, o inferno é quando não podemos estar em união com Deus, se não escolhermos livremente, livremente por amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte, todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna. São as palavras da primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 14 a 15. Desta forma, nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dEle se descurarmos as necessidades graves dos pobres e dos pequeninos, seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dEle para sempre por nossa própria livre escolha. E é este estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa a palavra inferno. Prestemos bem atenção, meus irmãos e irmãs, no que diz respeito à doutrina que nos fala sobre o inferno. É o conceito do Catecismo da Igreja Católica. Nós representamos o inferno hoje naquele lugar, naquele fogo onde lá as almas estão sofrendo e assim por diante. Mas aqui, se vocês perceberem, nós estamos vendo o conceito de inferno no seu próprio conceito. Estamos vendo a palavra inferno no seu próprio conceito. O que significa o inferno? Daí, nós percebemos que inferno é a auto-separação, a auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. Ou seja, significa que na nossa vida nós podemos livremente nos auto-excluir do convívio de Deus. Nós temos a consciência de quem é Deus. Todo ser humano tem uma abertura para a transcendência, poderíamos assim dizer. Ou seja, o homem é aquele que é aberto a poder entender que existe algo além daquilo que nós podemos ver. Porém, se este homem, a partir do momento em que mesmo diante de tudo isso, ele ainda considera que de fato não exista Deus, não exista comunhão, pode ser, pode ser que então chegue no momento de sua vida em que ele vá para a condenação eterna. É um assunto, meus irmãos e irmãs, se vocês perceberem, muito delicado, do qual aqui nós estamos falando do conceito da igreja sobre inferno. Não cabe, por exemplo, a nós dizermos se aquela pessoa irá para o inferno, diga que aquela pessoa irá para o céu ou diga que aquela pessoa irá para o purgatório. Isso não cabe à igreja. A igreja diz o que pode acontecer com uma alma que durante toda a sua vida de fé, depois de todo o conhecimento da parte de Deus, ela pode chegar a ter essa consequência para a sua vida após a morte. Agora, a igreja deixa bem claro que quem julga é justamente a Deus. Ele julgará pelos nossos atos, julgará pelos nossos comportamentos. Ele é aquele que sabe verdadeiramente se nós, no nosso coração, mesmo depois de tudo aquilo que nós aqui na Terra tivemos, se de fato nós receberemos a condenação eterna. Então, inferno significa auto-exclusão da comunhão com Deus e com os bem-aventurados. Jesus fala muitas vezes da guena ou do fogo que não se apaga reservada aos que recusam até o fim da vida acreditar e converter-se e no qual podem perder-se ao mesmo tempo alma e corpo. Jesus anuncia em termos muito severos que enviará os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticaram a iniquidade e iam de lançá-los na fornalha ardente. Prestemos bem atenção que nós estamos no texto de Mateus, capítulo 13, versículos 41 a 42. Sejam mais ainda, meus irmãos e irmãs, muitas pessoas que podem estar nos vendo, podem estar entrando em contato pela primeira vez com esse conteúdo no qual é a nossa profissão de fé e a nossa doutrina católica poder perguntar. Mas então, será que isso não foi inventado pela igreja? Não é uma interpretação religiosa, uma interpretação mítica daquilo que, de fato, podemos entender sobre a destinação das almas e assim por diante. E nós estamos percebendo aqui que tudo aquilo que o Catecismo da Igreja Católica expõe e desenvolve é sempre em base ao que nós intuímos das palavras da Sagrada Escritura. Daí então, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 41 a 42, nós percebemos Enviará Jesus e os seus anjos que tirarão do seu reino todos os que praticaram a iniquidade e onde lançá-los na fornalha ardente. E sobre eles pronunciará a sentença Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 41 Se nós temos esses vocábulos, se nós temos essas afirmações na Sagrada Escritura e no Novo Testamento significa que já havia um conceito por mais primitivo que ainda fosse naquele momento porém já tínhamos um e temos a prova de um conceito de que existe um fogo eterno de que existe uma fornalha eterna para onde se destinam todos aqueles que aqui na Terra, de fato, não alcançaram aquele grau suficiente de santidade onde nós percebemos que inferno significa auto-excomunhão ou seja, quando eu me separo de Deus por minha livre escolha onde se deixa bem claro que não é a igreja que manda para o inferno para o céu ou para o purgatório ou seja, a igreja orienta todos nós que somos destinados e nascemos para o céu porém chegará o momento em que justamente pelos nossos pecados nas faldas que nós cometemos nós podemos então no dia do nosso julgamento poder receber o resultado daquilo que aqui na Terra nós vivemos e a igreja, portanto ela mostra a igreja nos oferece a santidade a igreja nos oferece os instrumentos para que nós possamos todos ir para o céu porém chegará o momento em que a decisão será própria nossa a decisão será própria a igreja pessoal justamente nesse juízo final que nós falamos então no catecismo da igreja católica daí a doutrina da igreja afirma, portanto, a existência do inferno e a sua eternidade as almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos onde sofrem as penas do inferno do fogo eterno a principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e a que aspira daí nós percebemos então meus irmãos e irmãs que se Deus é amor se Deus é vida e nós nos separamos dele isso significa que se nós o renegamos se nós renegamos a vida então viveremos na morte porque é o único Deus aquele que pode nos dar a vida e aquele que justamente nos dá a felicidade e a paz as afirmações da Sagrada Escritura no que diz respeito ao inferno e os ensinamentos da igreja são um apelo ao sentido de responsabilidade com a qual o homem deve usar da sua liberdade tendo em vista o destino eterno constituem ao mesmo tempo um apelo urgente a conversão entrai pela porta estreita pois larga é para todos aqueles pois larga é para todos e espaçoso o caminho que levam a perdição e muitos são os que seguem por eles que estreita é a porta e apertado o caminho que levam a vida como são poucos aqueles que os encontram evangelho de Mateus capítulo 7 versículos de 13 a 14 daí então meus irmãos e irmãs nós vemos que nessa doutrina que temos sobre o inferno essa separação portanto essa auto-separação da comunhão com Deus no qual o que nos chama atenção tudo isso aquilo que o próprio catecismo da igreja católica diz primeiramente a doutrina do inferno a doutrina do céu e a doutrina do purgatório querem significar para nós cristãos um apelo ao sentido de responsabilidade da nossa vida nós temos tudo em nossas mãos e nós podemos usar na liberdade tudo aquilo que Deus nos dá mas também podemos ultrapassar os nossos limites e daí então ao mesmo tempo essas doutrinas do céu do purgatório e do inferno são um apelo urgente a nossa conversão todos nós precisamos continuamente ver a nossa vida para que dessa forma o dia em que nós chegarmos diante de Deus no juízo que nós iremos ter nós para onde seremos destinados seremos destinados para o céu seremos destinados ao purgatório ou seremos destinados ao inferno ao inferno que repetimos como a própria doutrina da igreja católica o inferno significa essa auto-exclusão que nós temos da comunhão com Deus nós nos auto-excluímos ele sempre está de braços abertos para nos oferecer sua misericórdia porém nós podemos muito bem nos separar conscientemente deles daí então meus irmãos e irmãs vamos pedir ao Senhor que possa nos ajudar a poder entender que de fato aquilo que nós vivemos cada dia de nossa vida é uma responsabilidade na qual um dia nós iremos prestar contas de tudo isso que no céu nós iremos viver dessa forma então esta bênção meus irmãos e irmãs seja para que na consciência da nossa fé nós tenhamos a capacidade sempre de poder escolher nos comportamentos de nossa vida nos nossos pensamentos aquilo que um dia será nossa recompensa que é o céu o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém